E neste último final de semana, o padre Reginaldo Manzotti esteve em Divinópolis realizando o evento Evangelizar é Preciso. Milhares de fiéis de todo o estado estiveram presentes e se emocionaram. Acompanhe como foi. Uma multidão reunida para ver e ouvir um homem. Mas o que esse padre tem de tão especial? Eu vejo ele mais como um psicólogo. Ele ajuda muitas pessoas que ligam para ele e tal. Eu vejo ele muito fazendo esse papel aí. Como ele consegue, através do Espírito Santo, conduzir as pessoas a Deus. Reginaldo Manzotti tem 54 anos. Nasceu em Paraíso do Norte Paraná e se tornou famoso entre os católicos por causa das músicas que compôs, programas de rádio, de TV e também pelos livros que lançou. Ao todo são 27. O último, lançado em fevereiro deste ano, é a obra Alma Ferida, Alma Curada. Os Caminhos da Fé para Resolver o Problema. As pessoas estão muito sedentas de conhecer a palavra, de lembrar alguns aspectos esquecidos. O que eu falo não é nada diferente do que está na Bíblia. Mas o que eu procuro fazer é lembrá-los, lembrá-las de algo que já esqueceram. O sucesso disso é porque o povo é muito querido. O sucesso disso é porque Deus está me usando. E enquanto Ele quiser me usar para chegar e somar na vida das pessoas, que assim o seja. Divinópolis foi escolhida para ser a primeira cidade em Minas Gerais e sediar o evento. Evangelizar é preciso, mas essa data precisou ser remarcada duas vezes, porque o padre estava se recuperando de uma cirurgia. Estou nos 70%, ainda tendo que usar colete, ainda caminhando um pouco como pato, que eu não tenho muita flexibilidade. Então, ainda com um pouco de dor, mas tenho vencido essas dores. E eu penso assim, ter dor e ficar em casa é melhor ter dor e evangelizar. Por isso é que estou aqui. O evento Evangelizar é preciso reúne os fiéis de diversas cidades em frente à Prefeitura Municipal de Divinópolis. A Denise veio de Conselheiro Lafayette para acompanhar o evento. Há muita oração, a devocação ao padre Reginaldo, que foi escutado na rádio. Nossa emoção é muito grande. Nós saímos lá, de Conselheiro Lafayette, às 6h e 8h, chegamos aqui às 10h. A alta temperatura, por causa da onda de calor, fez com que a Avenida Paraná formasse um mar de sombrinhas. Eram as pessoas que queriam ver de perto os louvores e apresentações. Muito bom para ver o padre Reginaldo. A Lázara veio agradecer pelos milagres e pedir mais bênçãos. Uma graça muito grande que eu alcancei com o meu neto, João Augusto, que nasceu de 6 meses, ficou 4 meses e 20 dias no CTI e hoje já está com 15 anos. Durante o evento, o padre celebrou uma missa e grande parte do público se emocionou. Essa campanha da fraternidade, 60 anos, veio falar de uma coisa muito simples. Às vezes até dentro das nossas paróquias, briga. Não, aqui não tem, em Divinópolis não tem esse problema. Fuxico, mentira, discórdia, desavença, né? No trabalho, somos irmãos. Já à noite foi o momento mais esperado pelos fiéis, o show do padre Reginaldo Manzotti. Música 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 Música